Recentemente eu recebi um pedido um tanto quanto... Chique! Disseram que meus vídeos são bons, mas que eles poderiam ser feitos em português. O que é isso que significa? Pois é, Vohana Schmack, também tô querendo saber o que supostamente isso significa. Eu adoro receber críticas e eu acredito que somente através delas que podemos melhorar como profissionais e como pessoas também. E? Ah, mas a gente até tenta, tentamos e muito, mas não dá pra manter o salto. Já tá me criticando? Que não sou uma pessoa má não. Merda! Carma! Deixa eu te contar uma verdade. Você tá se afundando cada vez mais na bosta. Eu até concordaria se os vídeos não tivessem legenda em português. Entretanto eles têm. O objetivo dos vídeos é justamente aumentar o seu grau de exposição ao idioma. Mesmo quando você está assistindo e você não está entendendo absolutamente nada, a parte inconsciente do seu cérebro vai acompanhando o que está sendo escrito lá na legenda. É por isso que eu falo inglês nos vídeos. Você não percebe, mas inconscientemente eu estou trabalhando o seu listening. Escreve o que eu estou dizendo. Agora, se você não gosta de ler legendas, eu só tenho uma única coisa pra te dizer. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, já deu pra te convencer? Não! Gente, mas eu ainda nem cheguei na metade. Já tá assim? Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Se você quer aprender inglês e ainda está perdendo vagas de emprego por conta dessa carência. Mas tudo que está acontecendo é culpatura. Não faz nada pra mudar o cenário. Só estar sentado, reclamando, sem se dedicar, você precisa entender que aprender novas habilidades é difícil. É duro. Você vai sofrer. E é muito, muito complicado. É um trabalho de perseverança. Acaba logo com isso de uma vez por todas. Calma, falta pouco agora pro seu irmão acabar. Sabe quando que você vai aprender inglês assim? Fazendo fotossíntese? Nunca! 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 Ih, já sei que você vai me chamar. Vai em frente. Adoro! Demônio! Demônio é você! Sua bruxa! Lembre-se que o diabo veste Prada e speak American English C2. Além de conquistar ouvidos com British C2. Poucas coisas são melhores que ouvir alguém falando British English em nível C2. É, eu sei que eu tenho os meus momentos. Especialmente quando eu pego colas. Eu acho um rosto malandacido. Ou quando eu dou prova surpresa. Mas nunca se esqueça que... Gosto muito de você. Muito, muito, muito de você. De você. E leva um susto daqueles quando você pronuncia TH corretamente. Eu a histérica de novo. Chora! Eu ensino inglês e crio vídeos. Eu não faço milagres. Eu preciso de você. Fala, canalizei!